E no Rio Grande do Sul, um caso chocante. Um homem morreu após ser atacado por um colega de trabalho por tomar café fora do horário. O assassino está foragido. As imagens das câmeras de segurança mostram a vítima com a mão no peito logo após ser ferida. O suspeito caminha atrás com a arma do crime na mão, um objeto usado para cortar vinil. Depois ele vai com ela até o banheiro, lava o instrumento de sangue e deixa-o sob a bancada. Funcionários que estavam presentes ali na cena do crime, eles demoram um certo período para entender o que estava acontecendo de fato. Eles utilizam EPIs de proteção auricular. Marcelo Camillo tinha 36 anos. O crime aconteceu nesta metalúrgica em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, onde a vítima trabalhava há três anos. Já o suspeito, que não teve o nome divulgado, era funcionário da empresa há 20 anos. Segundo testemunhas, ele não tinha um comportamento violento. De acordo com a polícia, os dois funcionários tinham outras desavenças que estão sendo investigadas. No dia do crime, o horário da pausa para o cafezinho teria motivado a discussão. O assassino fugiu logo em seguida. O autor do crime, ele brincava muito ali, de maneira que os funcionários não gostavam das brincadeiras que ele realizava. O corpo de Marcelo foi enterrado no município de Sobradinho, região central do Rio Grande do Sul.